Então, nessa ação penal 505-49-32-38, depoimento do Sr. Talvino Rasmussen Azenha. Sr. Talvino, o senhor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor voltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. De tudo isso, eu passo a palavra aqui à defesa do Sr. Branislav Kontic, que arrolou o senhor como testemunha. Ok. Bom dia, Sr. Talvino. Bom dia. O senhor conhece o Sr. Branislav Kontic há quanto tempo? Olha, eu conheci o Branislav em 1972, 73, mais ou menos. Foi por aí. Então, eu conheço ele, fazendo as contas, daria mais de 30 anos, né? O senhor tem uma relação próxima com ele? Olha, eu não diria extremamente próxima, mas a gente mantém algum contato, a gente se vê uma vez por ano, conversa. Agora, faz já alguns anos que a gente não tem contato pessoal, diria que uns dois anos. Mas, durante todo esse período, a gente já teve períodos mais próximos, menos próximos, tal, mas a gente mantém contato, vamos dizer assim. E, alguma vez, ele entrou em detalhes a respeito da função que ele exercia como assessor do ministro Palocci? Não. Eu sabia que ele trabalhava no escritório do ex-ministro Palocci, mas não sabia exatamente o que ele fazia lá. Eu sabia que ele falava que ele assessorava o Palocci no escritório lá do ex-ministro. Ele nunca entrou em detalhes a respeito? Não, não. Exatamente das funções, o que ele fazia lá, eu realmente não sei. Tá certo. O senhor sabe dizer alguma coisa que desabona a conduta dele? Não, olha, em todos esses anos, ele sempre foi um cara muito correto, estimado pelos amigos, um cara muito sério, estudioso. Eu não posso dizer nada que desabone a conduta do Branislav. Tá certo. Obrigado, o senhor está ouvindo. Eu estou satisfeito, Silêncio. Obrigado. Defesa, ação, assistente de ação, tem perguntas? Juiz também não tem perguntas? Então declaro encerrado o depoimento do senhor Talvino Rasmussen e Azenha. Senhor Talvino, agradeço o seu depoimento, sua colaboração. O seu depoimento está encerrado. O senhor está dispensado. Senhor Talvino, agradeço o seu depoimento do senhor Talvino Rasmussen e Azenha.